Olha lá, gente, bem-vindos para mais um episódio de Olha Lá, olha lá, eu sou Orlando Kelm e eu sou Andriana Marquinhos e nós estamos aqui para falar sobre fotos que eu tirei, que você tirou no Brasil, que descreve bem pronúncia, vocabulário, cultura, gramática, várias. Hoje a gente vai falar sobre bife. Bife, que palavra? Bife. And so this picture that we're going to talk about today comes from Joinville, Santa Catarina, a sua terra. Sim, é a maior cidade de Santa Catarina. And so these are restaurants where you buy food based on how much it weighs, right? Sim. So this is called bife por quilo. Ou seja, você compra a comida e você paga ela pelo peso que ela tem. Você pesa a comida, which messes up my brain, by the way, because I end up going, I really want to eat this meat, but it weighs more than lettuce, so I'll get more salad. Olha, e você não é o único que faz isso, tem muito brasileiro que faz isso também. Vou pegar um monte de salada e vou pegar um pedacinho de carne. But in terms of Portuguese, let's start with the word bife. Bife. How the heck is the pronunciation bife? Bife. É isso aí. Como você está pronunciando. Bom, e bife já dá essa ideia de ter uma variedade enorme de comida. Você vai chegar ali e vai ter uma mesa, várias mesas, repleta de comida. É o único exemplo que eu posso pensar de uma palavra em português que você tem escrito com uma U, mas a pronunciação é e. Bife. Sim. É assim como é. Agora, esse aqui está aberto quando? Bom, aqui está dizendo sábados, domingos e feriados a R$ 49,90, né? R$ 49,90. Eu fiquei um pouco confusa porque eu pensei, poxa, mas será que nos dias de semana tem outro preço? Deve ter, né? Não sei. Aqui não está falando nada. That's how I interpret this, that other days of the week their buffet per kilo is a different price, but on sábados e domingos e feriados o preço é a R$ 49. Sim. That's how I understand it. O que seria mais ou menos 13 dólares? A gente ainda até colocou essa curiosidade, né? Ou seja, o americano que vai para lá e come um quilo de comida, 13 dólares não é muito dinheiro. Yeah, it's really hard to do the mathematical conversion in your brain, but 50 reais is about 13 bucks for a kilo. É. And you need 2.2 pounds for a kilo, so we're talking 6 bucks a pound. Nada mal. Talvez não. Let's go to the next photograph, which is very related. Sim. But this one, now to snow, let's kind of read through it first. It says here what? Almoço, buffet livre a 15 reais. Then there's a choppy, which is 300 ml, for 3 reais. And then on the side there's acai, picolé, choppy and beer. Okay, so let's walk through it all. First off, this is going to advertise something for almoço. Sim. This is just for lunch. Exato. And it says buffet livre, 15. Baita preço. Que preço bom, hein? So what's the difference of a buffet por kilo and a buffet livre? Livre, você come o quanto quiser. Ou seja, não tem limite. Você pode comer 3 quilos se quiser, não tem problema. This one's for me. The other one, weigh your food, messes up my brain, but buffet livre and it's only 15 reais. Nossa, que negócio bom. This is mine. This one's for me, right? So 15 reais is what gets you in for this one. And then it says choppy. Then it has a number 200 with a little ml. And then it has a 3. So, ali o choppy é um tipo de cerveja, né? Ali não tá bem descrito, porque brasileiro bate o olho no choppy e já sabe o que é, né? Que é o draft beer. Right, and so choppy is specifically a draft beer and a normal size glass is around 300. Sim. Right? And so they're gonna charge you 3 reais for that, which means it's like 75 cents. Exato. E a curiosidade é que o choppy brasileiro é diferente do choppy americano, né? Choppy brasileiro, ele vem com um pouquinho de espuma pra manter o frescor da cerveja. Well, I was actually gonna ask you about that, because in the next blackboard here it says temos açaí, picolé, choppy, e cerveja. Cerveja. And my brain is going, well, choppy is cerveja. So why did you list separately choppy and cerveja? Cerveja são os comerciais, né? São aquelas que você encontra em latinha. E já o choppy é aquele que vai vir no copo com aquele colarinho que eles chamam, né? Que é a espuma branca pra manter o frescor. Exato. So when they say the word cerveja, you're probably gonna get it in a can. Sim. But if they say the word choppy, then that's gonna be their draft beer with all the little espuma on top of it. É. And then açaí is the famous açaí. E picolé. And picolé is like a popsicle. É. Que eu acredito que seja pra sobremesa. But for today, photograph-wise, what I really wanted to get across is that we have the buffet por quilo, and we have the buffet livre, right? E nessas duas fotos a que mais tá valendo a pena é o buffet livre. Me too. Third photograph. Bom, aqui, buffet somente por quilo. Ou seja, eles não possuem essa opção do buffet livre, infelizmente. Mas o preço tá bom, 34,90. Right, the last place was 49 reais for your buffet por quilo. This place gives you your buffet somente por 34,90. E, além de tudo, te deixa uma frase motivacional. Vai almoçar animado. O que se leva da vida é a vida que se leva. E é interessante notar essa moto, né? Que a gente vai perceber nas outras fotos como a moto é importante na cultura do Brasil, né? Let me make one more observation. Notice that we have 34,90 instead of... Ah, sim, a gente usa a vírgula. Yeah, Brazilians use the comma where we use a period. It kind of messes up your brain with numbers. E o ponto final que a gente usa, vocês usam a vírgula. Right. It messes up the way. Anyways, that's kind of a fun picture too. But let's go to another one because this gives me another sense of this how you do a buffet. And now, read this one for me. Bom, ali de novo é um buffet, mas em vez de falarem buffet eles usam self-service. So, self-service is like a fancy English way of saying buffet. Buffet, exato. Você vai lá, você mesmo se serve. Ou seja, você pega a comida e nesse caso, mais complicado ainda porque cem gramas e quatro reais. Right. So, look at the price here. It says quatro reais and then it has cem gramas. Yes. So, now my poor old American brain is not only converting the kilos to pounds. Now they are offering my self-service food for a hundred grams. What is that? Which when you think about it, if you multiply that by ten, that would be a kilo. That would be forty. So, this one is forty reais for a kilo. That's the same thing. But instead of doing that, you could just do a vontade. Ou seja, come o quanto quiser de novo. Então, nesse caso, eu acho que quando a pessoa bate o olho na segunda opção, ah, eu vou comer à vontade. Right. So, a vontade means instead of paying a hundred or four reais for every hundred grams, you just give them twenty-five and you can eat as much as you want. Yeah, you can eat three kilos if you want. So, the little person that eats almost nothing may choose the first option. Ah, sim. But my guess is that ninety percent of the people just give these folks twenty-five reais for their lunch. Mas uma coisa que me chama atenção nessa placa é que somente hoje parece que é esse o preço. Parece que amanhã vai mudar. Né? Hoje, quatro reais cem gramas. Pode ser que amanhã o preço vai mudar. It is like a little chalkboard where you could write every day what the price is or something else. But again, this was a self-service. They have lunch from eleven o'clock to three o'clock. You got your military time, das onze horas às quinze horas. And today the price is? Quatro reais cem gramas ou quarenta um quilo. Ou a vontade vinte e cinco reais. A vontade vinte e cinco reais. Mas assim ó, de todos, acho que esse realmente chama muito mais atenção porque é comida mineira. Não é qualquer tipo de comida, né? Right. This one is, you're gonna get your comida mineira at this little place. Yeah. Which is one of my favorites. Olha só. Next photograph. We've gone from your buffet por quilo, buffet livre. Self-service. We have our self-service. And now we have comida entregue pelos motoboys. Que muitas vezes as pessoas chamam de delivery em português. Delivery. É, vou fazer um delivery. I even heard once delivery. Most brasileños say delivery. Delivery. Or entrega. Or entrega. E aqui, engraçado que você tirou essa foto lá em Salvador de três empresas diferentes, né? Right. There are actually three different companies and these guys were all waiting for a call to get the food and deliver it. So, I wanted to go through the pronunciation of these different companies. So, the first one is... Aifuji. 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 Oh, deve ser Rappi. Rappi. Which is not, I don't think... By the way, Rappi, I think, was originally in an Argentine company. Ah. So, I'm assuming it comes from the word quick. Rappido. Ah, pode ser, né? And then the last one is... Well, I would read Uber Eats, but you told me that they pronounce it differently, right? Every Brazilian I talk to says Uber Eats. Eats. So, here, what's interesting is that there are lunches and portions. Right. And from what I was researching, they sell lunches and portions during the night, during the dinner. Okay. So, let me interrupt you here already to say the word lunches does not mean lunch. No. Snacks. The word lunches means snacks in Brazil. And so, the word porções really means like sides. Yeah. So, you're getting snacks and sides. Sides. Exactly. Lunches and portions. And portions. Sorry to interrupt. Go ahead. No. Enfim. O interessante desse motoburger é que eles entregam através do iFood. Você pode ver ali no lado direito, naquele símbolo vermelho, que é um daqueles nossos motoboys da foto anterior, né? Mas o mais interessante é que o nome das comidas foram batizadas com nomes de motos. You know, we've already seen two photographs with motorcycles. And now this one, it's delivered with your motorcycles. And it even has a whole motorcycle motif for your lunches and portions. And even the names of the different burgers you can get are related to different motocross, motorcycle sort of things. Exactly. So, let me walk through this with you. So, how would you say this one that's called Hornet? She's Hornet. She's Hornet. She's Hornet. She's Hornet. I don't know. I think it must be meat. I think it must be meat. Because it's making an allusion to the motorcycle. Because the motorcycle is small. Yeah. So, no, no. Here, the price is small. Because the food is wonderful. And it's probably large portions. So, small, just the price. It's just the price. It's a little here. By the way, did you notice that they can only do it at night? It says, terça a domingo, dezoito a vinte e três horas. 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 So, you really can't order this during the day. You can only order it at night. E muito menos na segunda-feira. Segunda-feira, eles não abem. Oh, that's right. And you. So, this has been a really fun series of photographs. Because we've learned all about buffet por quilo. We've learned about buffet livre, self-service, o motoboy, que entrega comida por iFuji, Rappi and Uber Eats. Great, great, great photographs. That's what I love about doing these recordings with you, Andriana. To talk about this Oyalaz. Hey, check this out. Look at this photograph right here. Don't forget to subscribe to our channel and leave your comments. Yeah, we would love to hear from you. And if you subscribe, you'll know every time we get a new one because we keep releasing these lessons time after time after time again. Very good. And now you know a good price for your buffet por quilo and you also know a good price for your shopping. Exactly. Opa, you can't stop taking a shopping in Brazil. See you next time. See you next time. See you next time. Look at that.